Alô? André? É você, meu amor? Eu não tô acreditando que você tá tendo a cara de pau de me ligar. Olha, peraí, por favor, não desliga, tá bom? Vamos conversar. Amor, por favor, não desliga, tá bom? Eu juro que eu tentei te procurar antes de ir pra Londres. Você foi embora, foi embora e não se importou com o que ia acontecer comigo. Não, 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 isso é mentira. Mentira? Por favor, Omar, não seja falso. O meu pai teve que me tirar do país antes que... Você fugiu pra se esconder numa ilha do outro lado do mundo porque ficou morrendo de medo de enfrentar suas responsabilidades. Sim, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de enfrentar minha responsabilidade, eu sou um covarde. Sim, 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 você é um covarde. E me arrependo muito de ter te amado. Pensando que com você teriam felizes pra sempre. Andréia, Andréia, não. Por favor, não me diga isso. Por favor, amor. Omar, olha, você me perdeu. Por favor, não volta a me ligar. Não me procura. Não quero mais saber de nada de você. O que aconteceu, Andréia? O Omar teve a cara de pau de me ligar. O quê? Não pode ser. O que esse irresponsável queria? O que você disse? Disse tudo. Desabafei tudo, tia. Eu tenho certeza que agora ele não tem mais nenhuma vontade de falar comigo. Nunca mais. Bom, isso é muito bom. E falaram do bebê? Não, não. Ele nem sequer perguntou sobre a minha gravidez. Eu tenho zero interesse em ter um filho dele. Sim, muitos homens são assim. Tem tanto medo da responsabilidade de serem pais que preferem sair correndo. Eu odeio ele, tia. Eu odeio ele com todo o meu coração. Eu fico muito chateada porque você estava muito tranquila, Andréia. Quanto mais longe você estiver desse cara, melhor. Eu não quero que ele volte a te incomodar, entendeu? Meu amor. Só porque eu saí do país, ela ficou irritada comigo. Ela me disse que eu sou um covarde. E o que esperava que ela dissesse, Omar? Ué, eu só queria que ela me escutasse. Que soubesse que eu não consegui dormir nenhuma noite por causa dos pesadelos que eu tenho. Ela já te julgou. Pensa que você é o culpado por esse crime. Eu queria muito dizer que eu a amo e pedir perdão. Se Andréia achasse que você é inocente, reagiria de outra maneira, não acha? Eu perdi ela, Verônica. Eu perdi ela pra sempre. Eu sou um idiota. Eu conheço aquela garota desde que nasceu. A Andréia sempre foi muito egoísta. Não se importa com mais ninguém além dela mesma. Omar, acredite que você está muito melhor sem ela. Não se importa com mais ninguém além dela.